Boa noite. Esse é o último podcast para a disciplina hidrogeoquímica de bacias hidrográficas do professor Luiz Antônio Martinelli. Meu nome é Bartir Elia e junto com os meus colegas vamos falar um pouco hoje sobre qualidade da água. Boa noite, eu sou José Armando Barbosa de Oliveira. Boa noite, eu sou o Carlos Cipriano. Essa noite temos aqui um convidado muito especial. O André Elia Neto é engenheiro civil formado pela Escola de Engenharia de São Carlos, especialista em meio ambiente e recursos hídricos. Ele já trabalhou na CETESB, na fiscalização e análise de projetos de tratamento de efluentes industriais e no CTC, Centro de Tecnologia Canavieira. Atualmente é membro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo e consultor da Única, União das Indústrias Sucroenergéticas. Boa noite, André. Conta um pouco para a gente como é esse seu trabalho em termos de qualidade de água na agroindústria. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite de participar desse podcast. A minha atuação nessa área de qualidade das águas está ligada mais ao setor canavieiro atualmente. No começo da minha carreira eu trabalhei mais com outros efluentes, mas na verdade é o tratamento de efluentes de um modo geral e verificação da qualidade de água dos cursos hídricos através do lançamento, ou não, dos efluentes. E ultimamente eu tenho também atuado na área de recursos hídricos de águas subterrâneas, né? Pela disposição no solo, o reaproveitamento de um resíduo muito importante, que é a vinhaça, no solo. E através de postos de monitoramento a gente verifica se tem ou não alteração da qualidade de água subterrânea na área de fertilização de cana-de-açúcar. Ai, que legal. E quais são os parâmetros que vocês analisam em relação às águas? Bom, na realidade os parâmetros são os parâmetros da legislação, né? Nós temos uma legislação federal, que é a Resolução Conama, que tem a 357 e a 420, uma é de qualidade dos corpos d'água, a outra é de lançamento dos corpos d'água, e também tem os parâmetros estaduais. No caso de São Paulo, tem o decreto 8468 de 1976. E cada estado tem um decreto também, na verdade o estado pode ter parâmetros mais restritivos que o federal. Mas de um modo geral, o Conama cobre todos os parâmetros. Então tem todos eles, OD, DBO, PH, metais, etc. É um rol bastante extenso que se deve verificar quando você está atuando com qualidade de água e tratamento de fluentes. Ah, a gente queria saber sobre o oxigênio dissolvido na água. Qual a importância dessa medição? O oxigênio dissolvido na água, ou simplesmente o OD, né? É um parâmetro muito importante para demonstrar o nível de qualidade da água em relação ao meio ambiente, né? Se você não tiver o oxigênio dissolvido na água, você não tem vida. Essa que é a verdade. Então, quando você verifica o seu OD, o seu nível de oxigênio, você tem uma ideia de se aquele rio tem uma boa qualidade ou não. Inclusive, na resolução Conama 357, coloca bem claramente, por exemplo, o rio de classe 1, que são os rios melhores, que são os rios preservados para manter a vida aquática, ele tem que ter oxigênio dissolvido no mínimo de 6mg por litro, que é o nível bom, né? Próximo da saturação, porque a saturação do oxigênio chega até 8, dependendo da temperatura, você consegue ter uma saturação satisfatória do oxigênio. Conforme vai decaindo a qualidade do rio, por exemplo, classe 2, classe 3, classe 4, você admite oxigênios inferiores, de 4, de 5 e até de 3. Então, aí já está utilizando a água para outras funções que não só a de preservação, mas também uma água para sedentação de animais, uso potável, ou mesmo para diluição de fluentes. E sobre a DBO, o que seria? A DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, é um tipo de um ensaio que se faz em laboratório, padronizado, a 20 graus Celsius, durante 5 dias, em que há uma inoculação de algum microagranismo para que consuma, degrade, aliás, degrade a matéria orgânica contida na amostra. E essa degradação é medida indiretamente pelo consumo de oxigênio da amostra. Então, você mede, na verdade, qual foi a queda de oxigênio e se faz uma correlação para saber quanto degradou de matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica degradada em 5 dias é chamada uma parte mais fácil de degradação da matéria orgânica, aquela matéria orgânica prontamente degradável, né? Porque se você deixar 20 dias ou mais tempo, vai continuar a degradar a matéria orgânica, mas aí de uma forma mais lenta, né? Então, tem DBO de 20 dias também. E, em contrapartida, tem um outro parâmetro, que é a DQO, que é a demanda química de oxigênio. Essa é uma degradação via química, que se faz com algum reagente, por exemplo, de cromato de potássio, onde também você mede a depreciação de oxigênio na amostra, porém de forma química. E, nesse caso, praticamente toda matéria orgânica é degradada, mas não significa que ela pode ser degradada biologicamente. E, quando você tem a relação DBO e DQO, você consegue saber se um influente, ou alguma matéria, ou alguma amostra, se aí é o caso de ser biodegradável ou não biodegradável, né? A relação, quando tiver muita DQO e baixa DBO, significa que o influente não é biodegradável, ou não é muito degradável via biologicamente, né? E a importância disso são duas, né? A primeira é na qualidade das águas. Se você voltar lá na resolução 1 CONAMA, 3, 5, 7, você vai ver que, por exemplo, rios de qualidade boa, tipo classe 1, tem que ter baixa DBO. Por exemplo, no rio de classe 1, a DBO é admitida lá até 3mg por litro. Então, você não pode jogar nenhum influente ali, mesmo tratado, que altere a quantidade de matéria orgânica natural daquele rio, né? 4, 5, né? Então, por exemplo, você não pode jogar um influente de 60mg por litro de DBO, que você poderia ultrapassar os 3mg da qualidade do rio. E o outro lado é saber, como eu já disse, se o influente é biodegradável, e quando você faz um tratamento secundário via biológica, você tem que saber qual é a DBO que entrou e qual é a DBO que saiu. E fazer qual a eficiência, qual a relação, qual a eficiência do sistema de tratamento através da relação de entrada e saída. E você verifica se você está em condições de lançar aquele influente conforme a lei demanda. Por exemplo, no caso da CONAMA, é 60% de eficiência de remoção. No caso do estado de São Paulo, já é 80%. Então, é muito importante esses dois parâmetros para você ter essa ideia da tratabilidade do influente industrial ou doméstico. Então, para o senhor, essa seria a medida mais importante? Seria a DBO? Bom, para o caso do influente com matéria orgânica, sem dúvida, a DBO é uma medida importante, ou a DQO. Porque, conforme a quantidade de matéria orgânica que você tem, ou seja, uma DBO alta e uma DQO também alta, porque as duas estão correlacionadas, você pode consumir todo o oxigênio do recurso hídrico, de um rio ou de uma lagoa, e levar a episódios de mortandade de peixe. E isso é o que ocorre normalmente. Mas, de certa forma, todos os parâmetros relacionados no Conama 357 e no 420, que é padrão de lançamento, também são importantes, como pH, metais. Todos eles têm, de certa forma, uma interferência negativa no meio aquático. Então, se for, por exemplo, despejo químico, que não tem a matéria orgânica, você vai ter que retirar lá metais, ou correr o pH também, porque você também tem uma condição natural de pH, que você tem que obedecer. Senão, você também poderia trazer problemas de mortandade de peixe. Mas o que ocorre mais normalmente é a DBO, a queda do oxigênio pela DBO. Muito obrigada, Sr. André. Gostaria de agradecer pelas explicações. Foram muito válidas, inclusive, para complementar o que a gente tem estudado na aula. Eu queria agradecer também os meus colegas. E até uma próxima!